Rádio Portal da Luz 24 horas no ar, divulgando o amor, a alegria e a emotão da internet Rádio Portal da Luz.com Dourados, Mastro Grosso, Tudu Brasil A nossa irmã Margarete Áquila, musicista, compositora e cantora há mais de 25 anos, formada em música pela Escola Fundação Artes e Enquisi Análise, pelo Instituto de Trilogia e Analítica do Dr. Norbert Kepp, Portadora de uma voz suave e melodiosa, desenvolve seu trabalho solo desde 1999 Define seu trabalho musical como uma identidade própria e o objetivo de promover um relaxamento e bem-estar aos que o ouvem Estudiosa da nova ciência de musicoterapia, acredita que músicas suaves, estéticas e melodiosas são a ponte para a elevação energética do ser e tem comprovado isso com muito sucesso em suas apresentações musicais em todos os espaços místicos, esotéricos, culturais, centro de tratamentos e cura energética Uma salva de palmas para a nossa irmã Já está conosco também a doutora Mônica Medeiros Boa noite! Boa noite! Enfim, eu consegui chegar Agora eu cheguei de verdade Bom, é um imenso prazer estar aqui É natural a gente encontrar esses problemas cênicos Em cima da hora Eu peço muitas desculpas Porque eu sei que vocês estavam aqui no horário Eu que não estava Mas vamos compensar tudo isso Fazendo um trabalho Como nós trabalhamos na Casa do Consolador Para falar desse assunto tão delicado Que é a superação das nossas dificuldades Como que a música pode atuar dentro de nós O assunto é vasto Eu e o Sebastião já fizemos um seminário de mais de um dia Juntos Porque tem muita coisa para se falar Mas vamos abordar aqui Especificamente Como isso pode envolver as pessoas que buscam a casa espírita Que buscam ajuda Tanto para os problemas físicos quanto emocionais Que todos nós temos na nossa vida Então Para isso Peço para que vocês olhem muito bem para Essas mandalas Que estão sendo construídas E juntamente com o mantra dos 108 nomes sagrados Mantra Uma palavra de poder Como o Sebastião muito disse Muito bem Sobre o poder Da palavra Podemos agora Podemos agora permitir que a nossa mente entre num outro estado Que ela entre num outro lugar Silenciando A nossa mente Acreditando que Os nossos pensamentos nos distanciam muito da nossa essência Ainda muito limitados e equivocados em sua maioria Ele não nos leva ao mais sagrado dentro de nós E um dia Quando eu tive um diagnóstico de uma doença impurável Eu comecei a observar isso A minha mente Com as perturbações Das ameaças Num momento tão difícil da minha vida Com uma filha pequena Eu me perguntei O que era essencial na minha vida E normalmente quando estamos em um estado de limite Entre o lar e o cá São momentos São momentos riquíssimos Percebi que a minha mente Mais me perturbava do que me ajudava Ela falava incessantemente Dos medos Dos arrependimentos Sobre aquilo que eu não fiz Ou sobre aquilo que eu fiz Mas ela se lamentava o tempo todo Quando estamos no limite Temos a intuição De nos afastarmos da situação Para não sucumbirmos Não é mesmo? Esvazia Nesse instante De nos afastarmos Que te separa Faça desaparecer Faça desaparecer todos os apegos E todas as necessidades Aparentes Que nasceram E veja-se E veja-se absolutamente Nú Diante de si Sem papéis Nem de pais Nem de filhos Nem de profissionais Elimine-se Elimine-se Esses papéis Sinta-se leve Exatamente como você vê No mundo Com a pureza De uma criança E vamos começar A buscar os sonhos Que temos Desde o que nós O que é que você sonha? O que a sua criança queria? Vamos nos conectar Com a nossa criança E os nossos sonhos Mais profundos Porque é momento De decolar Nossa criança Era feliz? O que ela esperava De você Quando você crescesse? O que ela sonhava De criança? Conecte-se agora Com os seus sonhos Namastasie 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 Namo Namah 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 Como estamos lidando com uma música, uma linguagem não conhecida? Ela entra por vias que não são racionais. As vias do consciente na nossa casa mental, que raciocina tudo, que define, categoriza, hierarquiza, tenta entender, raciocinar em cima daquilo. Quando cantamos um mantra de uma língua mãe, uma língua morta, estamos então nos conectando com o inconsciente coletivo, universal. Como se nos conectássemos com uma sabedoria que está muito além da nossa sabedoria no mundo da razão. Daí a importância de falarmos mantras com palavras de poder, mesmo em línguas que não entendemos. Porque não é para o consciente que ela está sendo dita. É para o nosso inconsciente. Neste lugar que guarda absolutamente todas as nossas características do passado, vícios, automatismos, hábitos, tudo aquilo que já foi aprendido em nós, que está lá. Lá temos tanto a doença quanto a cura. E para acessarmos a cura, precisamos acessar então um outro nível de linguagem que não é o nível do consciente. Por isso então, a importância deste trabalho. Aqui nós vemos, por exemplo, a missão da arte, imitando a vida. Uma grande função da arte. Quantas músicas não retratam o nosso momento, não é? Quem gosta aqui daquela música que eles chamam de sofrência? Levanta a mão aí. Quem gosta de sofrência? A gente gosta de vez em quando. Pode levantar e assume que é melhor. A gente gosta, tem hora que a gente quer ficar apaixonado, tem hora que a gente quer chorar porque perdeu a paixão. Tem hora, não é? É natural, somos humanos. Então, essa música está refletindo muito da nossa vida, do momento em que estamos. E a música tem essa função. Os artistas escrevem principalmente metáforas. E nessas metáforas, cada um interpreta a sua história. Daí o grande poder das metáforas, das poesias, porque elas vão representar para nós uma verdade muito particular. Mas para o outro, uma outra verdade, não é assim? Cada um interpreta segundo a sua história, o seu momento evolutivo. Mas além de imitar a vida, ela também traz o céu até a terra, trazendo a plenitude ao homem. Na verdade, a arte, por não usar caminhos comuns, como esse que eu falei, por exemplo, do racional, da razão, ela acessa o que chamamos de superconsciente. Segundo André Luiz, na Casa Mental, o superconsciente é onde queremos chegar, no futuro. É um lugar dentro da nossa mente que nós chamamos de sagrado. E este lugar do sagrado é onde encontramos os recursos mais bonitos dentro de nós. Ali, todo o código do que é correto, da ética, as leis divinas, a centelha divina, a nossa essência divina, perfeita, lá está. Lá encontramos as melhores respostas para as nossas grandes dúvidas. Encontramos as melhores estratégias para lidarmos com as dificuldades da vida. Associados à ética, associados à unidade ou à unicidade com Deus. Para acessarmos esse local sagrado, a arte é imprescindível. Então, eu diria que para nós, da doutrina espírita, que unimos saberes. Temos que unir não só três saberes, mas quatro saberes. Filosofia, ciência, religião e arte. A arte tem esse poder. Assim como a oração tem esse poder. Assim como a meditação tem esse poder. Quando buscamos a cura, seja das dificuldades da vida, seja de problemas físicos ou doenças físicas, precisamos encontrar esse lugar sagrado. E quando eu passei pela minha dificuldade, há quase 30 anos atrás, foi quando eu encontrei esse lugar. E devagarinho vou mostrando esse lugar a vocês. E ele é um estado de êxtase tão profundo, de conexão tão profunda com todos e com o tudo, que não nos resta dúvida do que é a plenitude. E a música me ajuda demais a chegar lá. Então, aplicar essa música como uma vibração para harmonizar o corpo, a mente e o espírito, para nós isso já está no DNA, não é? A nossa mãe cantando para a gente. Minha filha lembra até hoje da música que eu cantei na hora em que ela nasceu. Imagina, eu lá fazendo o parto e cantando uma música. Que situação, né? Eu e toda a equipe médica cantando na hora em que ela nasceu. E ela sabe que essa música representa a nossa oportunidade de estarmos juntas nessa encarnação. Mas quem aqui não se... Não sossega a sua alma ouvindo o barulho de uma chuva? O vento batendo nas folhas? A água de um rio tranquilo que corre? Isso já está no nosso DNA. Por isso que nos acalma. Porque ele vem exatamente dizer da nossa natureza mais profunda, da ecologia que existe dentro de nós. Dos barulhos internos que temos do coração, da respiração, de todos os barulhos do processo digestivo. Tudo isso são sons que vão formando aquilo que somos. Mas mais do que isso, a soma do que pensamos, do que sentimos e fazemos, traz uma nota musical. Isso que é mais incrível é que nós não vamos falar sobre este processo, como a gente conversou lá, né? Sobre o processo físico do som. Mas todas as formas têm um som. Tudo absolutamente é formado por frequências. Vocês sabiam que os seus átomos estão todos aglomerados e juntinhos, formando esse corpo porque existe um som único que os une? Assim como essa mesa, para que ela seja composta, existe um som único que une todas as células, todos os átomos, formando este material? Então, o nosso corpo tem uma nota que representa quem eu sou, de forma que não existe nada igual no universo, somente eu. E conforme eu vou mudando minhas atitudes e comportamentos, as minhas notas aqui, os meus sons, também mudam. Isso é a maior lei do som, que se chama a lei da ressonância, a lei da correspondência. Sons iguais se atraem. Nossos átomos se atraem. Tudo o que eu sou representa um som e uma frequência específicas. Então, nós quebramos barreira entre matéria e energia, partícula e onda quando falamos em frequências. Porque os nossos átomos, ora eles são energia, ora eles são matéria. Não é assim? Funciona a física quântica? E aí nós entramos, então, nesse mundo, permeando o visível com o invisível. com aquilo que não é tangível, mas que existe. Não aos nossos cinco sentidos, mas aos nossos parassentidos. Por isso que ele alcança a cura dos corpos, tanto físico denso, quanto os corpos sutis e energéticos em nós. Porque ele atua neste mundo da frequência mais sutil. E, como falamos em metáforas, vamos, então, já cantar uma música que pode contar um pouco da sua história e que você interprete esse som. Ops. 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 Seja sempre o meu melhor presente Seja tudo sempre como é É tudo o que se quer leve como o vento quente como o sol Em paz. Ops. 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 Mas eu sei o amor E onde estiver estou? Então aí já cada um transportou essa música para o seu universo, não é mesmo? Para uns fala de Deus, para outros fala de um amor Às vezes um amor utópico, para outros um amor real Mas está dentro da história de cada um E não conta a nossa história, a música? E de certa forma já não te conectou a algo gostoso A uma parceria importante de sentir essa segurança dentro de nós Percebam como já vai mexendo neuroquimicamente Porque a música ela atua ou interiorizando como essa música Ou exteriorizando como músicas de brincar, de hora de festa, de dançar Que é muito gostoso Ou também em alienação Tem certas músicas de alienação, hoje é muito utilizado pela mídia Que é para entorpecer completamente o pensamento Nem interioriza, nem exterioriza A ideia é anular a condição de pensar Neste processo, às vezes, quando um trauma é muito grande, emocional A música de alienação faz o seu certo sentido por pouco tempo Quando eu não suporto, eu não consigo assimilar e administrar aquele trauma Mas hoje ela é extremamente utilizada Principalmente entre os jovens Para que eles entrem num processo automático De drogas ou de álcool ou de rumo E não pensarem nada na vida Que é o que acontece com muitos jovens que eu atendo Muitos que usam maconha, por exemplo Que é um processo de alienação parecido Você vai perguntar por que é que eles fazem isso Eles falam Porque eu não quero pensar Nem para lá Não quero nem ficar extremamente feliz no paraíso E também não quero ficar nessa realidade Isso é alienação É o que nós vemos em muitas músicas hoje E a música Ela mexe com os instintos, com o corpo As músicas com muito ritmo Principalmente as swingadas Tipo samba, forró, achachado São músicas que mexem muito com o nosso instinto Com o corpo Que é necessário Porém, não o tempo todo Mas músicas que mexem com emoções inferiores Como essa que eu falei da sofrência Então, os instintos estão ligados ao chakra Esplênico e básico Que estão ligados mais ao chakra sexual E da sustentação da vida Já das emoções inferiores Mexe Música que mexe com o nosso plexo solar Mexendo aqui nas emoções inferiores Como paixão Traição Decepção Euforia Exagerada Todas as emoções de mágoa De raiva De ódio Está tudo aí nas emoções inferiores Que são as músicas que nós mais vemos também Sendo incentivadas As músicas de emoções superiores Que já começam a trabalhar no chakra cardíaco Como essa do fantasma da ópera Porque o chakra cardíaco Ele intermedia mesmo Tanto a vida material Mais egoica Quanto a vida espiritual Dos chakras superiores Então, as músicas que começam a mexer no cardíaco São músicas que estão transmutando mesmo Para o nível mais sagrado dentro de nós E ela abre essas portas internas Do inconsciente Que nós não temos condições de compreender Daí a maior importância dela Porque ela vai atuar diretamente Nos nossos processos psíquicos O que vocês sentem ao ouvir essa música? Deixa eu abaixar para não assustar O que vocês sentem ao ouvir essa música? 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 Amém. 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 O que vocês sentiram? Quem? Quem falou? Não estou ouvindo. Levanta a mão para eu ver, por favor. Sem medo de ser feliz. Eu não mordo, eu juro. O que é? Dor. Quem mais? Tragédia. Ação. Tensão. O que mais? Vocês, o que vocês sentiram com a música? Tipo assim, parece que alguma coisa vai acontecer. Suspensa. Aquela pressão, aquela agonia, alguma coisa. Não, não. Né? Essa música é de Carmina Burana, se chama O Fortuna. Ela, na verdade, foi escrita por um monge no século XII, que ele era meio rebelde. E ele escreveu sobre a roda da fortuna, ou seja, os altos e baixos da nossa vida. Por isso que ela se chama O Fortuna. Ora você está lá em cima. Ora você está lá embaixo. E essa música retrata... Hitler usou muito essa música na época da guerra. de Orph. Orph. Porque ele queria convocar os soldados para a guerra. Que é bem utilizada para isso. Mas, para cada um, meninos, meninos, para cada um tem um efeito. Não é? Para uns, uma coisa. Para outros, outra. Porque ele foi interpretado dentro da sua realidade. Porém, ela traz esse sentido de urgência. E a música, ela cria imagens na nossa mente. Ela vai criando neuroquímicas que vai dando uma sensação de urgência. Entendam que isso é feito em todos os elementos da música. Na melodia, na harmonia, nos instrumentos que são usados, na voz, na letra. Todos os elementos da música vão construindo essas sensações que ela quer passar. Essa música, no caso, de passar essa sensação de urgência, ou de força, ou de dor, ou de agonia, alguma angústia, ou coisas do gênero. Então, agora, vou cantar uma música que eu quero que vocês se coloquem na posição de conversar com o corpo de vocês. Sentir a respiração mais lenta, tranquila. Sentir o batimento cardíaco. Sentir partes do seu corpo, dos pés à cabeça. Pra ver se você está sentindo dor, se tem alguma parte reclamando, se as costas doem. Pra você conversar e entrar em comunhão com você mesma. Numa melodia que, pra mim, fala... É o próprio Deus falando conosco. Dê sua. Dê sua. Dê sua. Amém. 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 Essa é uma música que Camille Sansan fez para retratar o Cisne. Que também é dança, que é uma dança do balé do Cisne Negro. Na hora da morte do Cisne. E ela representa esse processo, né? De estar entre lá e cá. De uma forma belíssima, como poucas músicas têm essa condução. Ai, meu Deus. Então, a musicoterapia ela é usada muito nesses processos. Dependendo muito da cultura da pessoa, de como ela é apta ou recebe aquilo. Cada cultura tem o seu tipo de música. Aqui tem um tipo específico que vai cuidar muito mais de falar mais fundo a alma de vocês, a música que vocês ouvem desde pequenininhos. porque ela conta a história desse povo. Conta as tradições de família e tudo mais. E isso é muito importante e relevante quando você vai trabalhar com música para cura. Porque desde que estamos na barriga da nossa mãe nós recebemos sons que nós chamamos de engramas. São os sons da barriga da mãe, do corpo da mãe, a fala, a frase, as músicas que ela canta. Os sons do ambiente da casa. Porque a casa costuma ter um som próprio dela, não é? Isso vai formando sons que vão influenciar a vida inteira da pessoa. Eu quando ouço músicas de Natal, aquelas músicas de arpa, automaticamente eu lembro do meu pai e de todos os natais de família que ele fazia questão de colocar o mesmo disco na vitrona. Todo ano. e aquilo ficou marcado dentro de mim. Quando eu ouço já vem aquele cheirinho da comida da minha mãe, né? Da família reunida, aquela bagunça, aquela, né? Por quê? Porque elas são engramas. São os sons que estão já na minha vida e que fazem parte da minha história. Meu Deus! Vocês viram isso? Não, eu não fiz nada. Foi ele mesmo, sozinho. São engramas, exatamente. São engramas, exatamente. Bom, então aqui vamos falar em especial da música que pode melhorar nossa atenção, nosso sistema motor e cognitivo e habilidades sociocomunicativas. Te ofereço paz. É uma música que nos faz conectarmos uns aos outros. Então, vamos cantar juntos essa música. Essa música, antes de mais nada, ela exige que a gente veja o outro. a música. Então, eu peço para que você olhe apenas, sem falar, para quem está do seu lado. Olhos nos olhos. Quero ver o que você diz. Quero ver o que você faz. Olhos nos olhos. Quero ver o que você faz. Ah, senti que sem você eu passo bem demais. Ei, Gonzague. Bom, que vocês olhem olhos nos olhos agora. Olhem-se. É um exercício. Mas, sem falar, sem falar, crianças sosseguem. Vocês gostam, vocês têm vergonha, na verdade, de olhar nos olhos sem dar risada e sem falar. mas olhem nos olhos da pessoa que está do seu lado, seriamente. Porque essa pessoa quer ser vista. Vocês duas. Vocês. Vocês. Duas. No canto. Eu estou falando sério. Isso é um exercício dos mais difíceis que existem e que nós precisamos aprender a nos conectar pelo olhar. Observe o ser que está do seu lado. Quero ver vocês dois se olhando. Observe esse ser que quer ser visto, que quer ser amado, que quer ser respeitado, reconhecido. Observe que quantas dores vão dentro deste olhar vão dentro deste olhar. Quanta história. Quantas coisas aconteceram que te impediram de fazer tanta coisa, de ser tanta coisa. Quantos obstáculos foram encontrados para que não desse certo esse encontro desse olhar. Esse olhar profundo e respeitoso. dores. Onde eu vejo as suas dores. Eu vejo seus limites, as suas dificuldades. Eu vejo o ser limitado que está na minha frente, mas eu também vejo um ser que é muito mais do que isso. Eu vejo o ser ilimitado que também está aí. Essa alma que quer crescer, que já é perfeita na sua essência, mas que ainda não consegue se manifestar. Talvez não consiga dizer eu te amo. Talvez não consiga dizer me perdoe, me desculpe. Talvez não consiga dizer eu te perdoo, eu te aceito. Que possamos ver as dores dessa alma para olhar além dela e ver o divino que há nela. Que possamos ouvir neste olhar todas aquelas reclamações que não tem palavras para se dizer. Aquilo que não dá para nomear. Mas aquilo que eu gostaria profundamente de fazer e de ser. E que possamos cantar para essa pessoa, essa música. Que vamos cantar juntos na linguagem dos sinais. pode dar um abraço em quem está do seu lado. Te ofereço paz. Te ofereço paz. Te ofereço amor. Te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades. vi. Vejo tua beleza. Vejo tua beleza. Sinto seus sentimentos. Me desabentaria a flor de uma fonte superior E reconheço essa fonte em ti Trabalhemos juntos Agora vocês vão fazer comigo, vai lá Te ofereço paz Vamos cantar Te ofereço amor Te ofereço amizade Ouço tuas necessidades Vejo tua beleza Sinto os teus sentimentos Me desabentaria a flor de uma fonte superior E reconheço essa fonte em ti Trabalhemos juntos Só vocês agora Te ofereço amor Te ofereço amizade Ouço tuas necessidades Vejo tua beleza Sinto os teus sentimentos Minha sabedoria a flor de uma fonte superior Deus E reconheço essa fonte em ti Trabalhemos juntos Trabalhemos juntos Trabalhemos juntos Quando nós conseguimos nos conectar Não é bom ser visto por alguém Não é bom ser reconhecido por alguém Isso tem uma relevância enorme na nossa vida Porque é no encontro com o outro Que nós começamos a nos encontrarmos com Deus É sendo visto pelo outro É sendo visto pelo outro É sendo visto pelo outro E começamos a nos conectar E isso tem um valor imenso Para a subida ao sagrado E a música tem Ela promove essa conexão Esse compartilhar entre nós Aquilo que sentimos Aquilo que sentimos Aquilo que vivemos Por isso que ela modifica Todos os nossos ritmos E internos E produz neurotransmissores de prazer E de recompensa Não foi gostoso ser visto? Para muita gente eu tenho certeza Que foi muito importante E também trabalha com a dor Porque quando nós Começamos a acessar coisas gostosas As químicas da dor Cessam Por isso que muitas clínicas Usam a música Para modelar a dor O sono Coisas do gênero Evitando remédios Simplesmente com a música Fazendo essa transformação interna Muitos doentes que nós temos em casa Muitos idosos com Alzheimer Se tratássemos com a música O processo ia ser bem diferente Experimente Experimentem usar a música Para quem tem Alzheimer Vocês vão ver Que fantástico que é Principalmente as músicas antigas Que fizeram parte da vida dessa pessoa Vai ser uma transformação dentro dela Então Nós estamos pulando do material Do estágio atual Da ilusão da matéria Para o sagrado A nossa aspiração De um mundo melhor Criando uma realidade interna diferente Aqui o que estamos fazendo É mudar as nossas químicas Mudar as nossas sensações Para que a gente possa se conectar com o divino E a música neste processo de autoconhecimento E elevação do nosso nível de consciência Pode ser usada de várias formas Conexão com a dor Com melodias e letras doloridas É a sofrência A gente precisa da sofrência Eu vou começar o processo De entender que algo dói Que algo está errado E aí em seguida Vamos nos conectar com letras de reflexão Para o nosso intelecto começar a procurar saídas Mudanças dentro de nós E aí sim nos conectamos com a fé De que existe algo melhor De que podemos sim sair da sofrência De que podemos sim sair dos conflitos Usando músicas de fé e de esperança Que buscam Deus E por fim nos conectarmos ao divino Com as soluções internas Com as músicas transcendentais Então a música ela pode vir em vários níveis E nos conectar cada vez mais com o ser divino Para alcançarmos o sagrado E quando estamos nesse caminho do sagrado Quando eu falo em traumas emocionais Eu estou falando em rejeição ao que acontece A nossa vida Não aceitar Não perdoar Quantas mágoas você tem aí? Quantas raivas você tem? Quantas inconformidades Eu não aceito Eu não gosto disso Eu não quero isso Eu não quero isso Não é mesmo? Que gera dentro de nós Sensações horríveis de angústia E agora então Nós vamos fazer uma música que trabalha isso Que quebra As estruturas internas De rejeição As teimosias que temos dentro de nós Em nos apegarmos Em nos apegarmos a determinadas verdades E para isso eu vou usar uma parábola Uma parábola Do nosso amado Mestre Jesus Faz um milagre em mim A música do Zaqueu Essa parábola Essa parábola deve ser compreendida Como ela realmente é E os evangélicos Arrasaram Quando fizeram Essa letra Eles entenderam Perfeitamente O que significa Zaqueu Um homem comum Muito voltado Para o ego Dele Não muito bem visto Na época Porque ele tinha lá Suas atitudes Não muito éticas Ele falou Ele olhou para Jesus E falou Meu Deus Eu queria sentir essa paz Que esse homem sente Eu queria sentir Essa serenidade Eu queria sentir Essa força Essa plenitude Dentro de mim E aí foi Que ele subiu Numa árvore O ato de subir Na árvore É o ato do gráfico Que eu mostrei Na página anterior Eu estou subindo O nível de consciência Eu quero ver mais Eu quero passar E transcender E transmutar O estado de dor Que eu estou hoje As dificuldades Que eu sinto hoje Eu não quero mais Isso para mim E Zaqueu disse Eu não quero mais Isso para mim Eu não quero sentir Essa angústia Eu quero mais Subir na árvore Significa Eu vou abandonar Todas as minhas Supostas verdades Eu vou deixar para lá Tudo aquilo que eu Meus achismos E estou desconfiado De que tudo isso É uma grande mentira Porque este homem Está me mostrando Outra coisa Que possamos Nessa música Nos desapegarmos De tudo aquilo Que nos faz sofrer De deixarmos ir De deixarmos ser De limpar De aceitar De aceitar Uma nova verdade Mais bonita E ampliada Que Jesus possa Nesse instante Quebrar todas As resistências Que existem Dentro de nós Para enxergarmos Não andar acima Desapego Para alcançarmos Para alcançarmos O amor A misericórdia O perdão A esperança Desapegue-se De tudo aquilo Que está te mantendo Prisioneiro Com a luz A luz A que eu Eu quero Subir Vamos falar com Jesus O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para Ti E chamar Tua atenção Para mim Eu preciso de Ti, Senhor Ele diz aqui Eu preciso de Ti, oh Pai Sou pequeno de Mas me dá a Tua paz Lado tudo pra Te seguir Um chamado Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Será todas as minhas Me ensina a ter santidade Entregue as suas dores pra Ele Entregue as suas mágoas As suas dúvidas Os seus mentos Entregue Pra que Ele possa operar e te ver Porque você abriu os olhos Então vamos fazer essa oração Me chamar Tua atenção Para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, oh Pai Sou pequeno demais Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra te seguir Vamos chamar pra dentro Entra na minha casa Entra na minha vida 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 Me ensina a Tua santidade Viva, mexe com a minha estrutura Para todas as minhas Ensina a minha saudade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor Entre em mim, Jesus Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura Para todas as minhas Ensina a minha saudade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é meu bem maior Mais um milagre em mim E deixe tudo ir Que assim seja E quando nos desapegamos De verdade Podemos usar a grande ferramenta A maior de todas O amor Que possamos nesse instante Fazer uma vibração Para aqueles que amamos Profundamente Sem apegos Que libertemos Pelo amor incondicional E que tem essas pessoas Na sua mente Nesse instante Que abençoe Cada uma Nessa trajetória Maravilhosa Da vida Esses grandes Amores Que passaram Como anjos Na nossa vida Ou como grandes Professores Que possamos Mandar as nossas Vibrações Mais lindas Mais puras Cantando as coisas Vamos Desejar saúde Paz Plenitude Cri Sinto Sinto Amém. Sou um bebido passarinho com vontade de voar. Sou um bebido passarinho com vontade de voar. Quando estou nos braços teus, sinto quando você já. Quando estás nos braços teus, sinto a vida de você. Salve o pano do céu sair. Sou um bebido passarinho com vontade de voar. 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 Então, que você possa fazer da sua vida uma linda canção. Obrigada pela canção de cada um aqui presente. Que formou essa linda música harmônica em que estamos nesse momento. Que nesse lugar que você está agora, que eu chamo de sagrado. Esse lugar que só é acessado quando o amor mais puro pode vir à tona. Quando eu largo os meus apegos, os meus achismos e deixo o amor florescer. Nesse lugar sagrado, você pode decidir o que você quiser. Porque será muito mais assertivo. Como o amor é que está te guiando, você com certeza acessará os lugares mais nobres da mente. Os recursos mais bonitos que você tem. E dessa forma, você conseguirá alcançar a unidade consigo mesmo com o outro e com Deus. Obrigada a todos. Boa noite. Só no resto agradecer. Gratidão a cada um de vocês. Amanhã continua o workshop. 8h30, capitaneado por doutora Mônica. Vai falar sobre saúde integral. Então, conto com a participação de todos vocês. À tarde, Sebastião Camargo vai falar sobre música. Um pouquinho mais. A mediunidade da música. A harmonia. A música é a médium da harmonia. E à noite, Margareth Aquila. Conosco novamente. E no domingo, doutora Mônica. A vibração do universo. Vocês viram que tudo vibra. Sentiram isso. Então, como prece final, vou passar para minha mãe. Agradecendo imensamente a presença de todos. Você veio lá de Ponta Forão. Parabéns, Tânia. Tem mais alguém de fora aí? Agradeço as casas presentes. Eu não vou nomear para não ficar feio aqui. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer esse Pai de amor, de misericórdia, que está aqui conosco. Agradecer os nossos irmãos que vieram apresentar a nossa festa. Porque essa festa ainda é do aniversário do MEFA. Então, vamos pedir ao Pai que nos ilumine hoje e sempre. E que possamos aproveitar bastante a fala com nossos irmãos que vem nos trazendo bastante conhecimento. E com a prece de Pai nosso, vamos encerrar essa parte. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos caiu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do nome. Boa noite para todos. Que Deus nos abençoe. Até amanhã. Boa noite.